olá malatos sejam muito bem vindos a mais um vídeo de black squad aqui no canal kill all enemies acho que matei dois galhos agora acho que sim espera ai tem um aqui para sair galhos que sorte que tu tiveste ahhh eu topei o gajo ahhh eu topei o gajo eu topei o gajo estava no sítio altamente morto estás muito nas vistas já foste eu tomei eu tomei eu tomei eu tomei eu tomei te eu tomei eu desisto este mapa mas acho uma safada or sério eu tomei j estou O que é que está aqui? AAAAAH Já matamos isso ai já O que é inglês? Boa! O que é que está ali? oi 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 já poste quem é que matou aqui o meu amigo quem foi o quebrado estou a tentar as costas estou a tentar as costas estou a tentar as costas estou a ficar sem bolas oi 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 e olha aqui a cabrão estamos em primeiro isto até parece uma noticia novidade pera ai a ai sniper base a base richard base a base oi opa começamos num bunker que queiras O que é? O que é? Não, não é? Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso . 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 Fui!